Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas de Informática. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já. A dica do dia de hoje é um vídeo que eu já tinha feito há algum tempo atrás, mas eu vi que tinha muitos comentários e muitas dúvidas a respeito daquele vídeo que ensinava como estar colocando uma imagem atrás do texto do Word. Muitas pessoas estavam me perguntando que não estava dando certo na hora de salvar, que estava se desconfigurando, e outras pessoas estavam me pedindo como eu faço para retirar a borda branca. Bom, então vamos lá, vamos abrir aqui o nosso Word. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e acompanhe dicas importantes para te ajudar no mundo da informática. Bom pessoal, aqui eu abri o meu Word, certo? O que eu vou fazer em primeiro lugar para retirar as bordas brancas, se eu não quero as bordas brancas, eu vou vir aqui nessa régua de cima, vou estar levando ela no limite, e essa outra régua também vou estar levando aqui no limite. Essa régua aqui do canto esquerdo também, e essa outra aqui embaixo também. Bom pessoal, feito isso, olha só, nossa régua já está aqui no limite, certo? Então agora vou estar escrevendo o meu texto. Como colocar a imagem atrás do texto. Vamos estar aumentando essa letra aqui, colocar uma fonte tamanho número 100, tá bom pessoal? Aqui eu posso retirar esse espaço, vamos dar um enter aqui, aqui vamos estar apagando, certo? Aqui acho que vamos aumentar até para 120, vai ficar uma letra bem bacana, certo? Aqui vamos estar em centralizar o texto, ok? Essa parte aqui também vamos estar ajeitando um pouco melhor aqui. Isso, assim fica melhor. Então olha só, como colocar a imagem atrás do texto, vou estar colocando uma fonte negrito, certo? Para a gente ver melhor. Agora vamos pegar a nossa imagem. Vamos em inserir, imagens, área de trabalho e imagem. Ó pessoal, lembrando uma coisa bem importante, a imagem que a gente vai colocar, ela tem que estar retangular na vertical, para que ela se encaixe melhor com o tamanho da folha, certo? Então aqui está a nossa imagem, vamos estar clicando com o botão direito, vamos ir em quebra de texto automática e atrás do texto. Pronto, agora a nossa imagem já está atrás do texto. Aqui nessa pontinha de imagem, vamos estar colocando do tamanho que a gente deseja. No meu caso, eu vou querer o tamanho todo da folha. Estava puxando um pouquinho para baixo aqui também. E pronto, pessoal, olha só. A minha imagem está ocupando toda a folha. O meu texto está aqui na frente. Vou colocar, acho que é uma fonte branca, né? Para ficar melhor da gente ver. Pronto. Como colocar a imagem atrás do texto. Então a minha folha já está pronta. E agora eu vou estar salvando ela. Para salvar sem desconfigurar, vamos em arquivo. Salvar como. Vou deixar salvo este computador mesmo. Vamos salvar, deixa eu ver, área de trabalho. Como salvar imagem inteira. Ok. Área de trabalho. E aqui no tipo, vamos estar colocando o tipo PDF, certo? Tipo PDF. E vamos estar salvando. E a nossa imagem já foi salva em formato de PDF. Aqui já abriu o meu arquivo, certo? Estou vendo aqui, ficou perfeito. Vamos estar fechando aqui. Vamos fechar o Word. Tá bom? Salvar não, porque eu já tinha salvo. Então onde vai aparecer? Aqui, olha só. Aqui vai estar salvo no formato PDF. Vamos clicar com o botão direito. Propriedades. E vamos ver aqui, olha só. Formato PDF. Vamos estar abrindo. E olha só. O nosso texto está aqui. Então, assim que se faz. É bem simples. Basta um pouquinho de prática. E devagarzinho a gente vai praticando e vai pegando o jeito. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti